E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Feik, bom, hoje eu tô aqui na Red Sky, são 12h45 da manhã e... Ah, eu não sei o que eu tô fazendo aqui na verdade, eu não sei se isso daqui vai virar um vídeo no canal ou não, porque eu não sei se vai ficar bom Provavelmente só vai ter hacker nesse vídeo, só vai ter VIP hacker, porque as duas únicas coisas que tem na Red Sky de madrugada é VIP hacker Mas enfim, se saiu aí o vídeo no canal, se vocês estão vendo isso daqui é porque o vídeo ficou bom, deixa o like e vamos pós-partida passar raiva Tá, vamos aqui, vamos, vamos ver se eu vou pegar algum hacker Eu tô confiante, eu tô confiante que tá limpo o servidor, não vai ter um hackzinho pra atrapalhar a nós de madrugada, véi, vai tá liso Não vai ter nada, tudo nosso Tudo nosso, beleza, já joga o Enderpearl ali pro meio Ah não, velho, ah não, aí é sacanagem, véi, aí não tenho nem o que fazer What the fuck, mano, quase que eu já morro preso ali, véi Que servidor bom de jogar, servidor top demais Agora eu vou sair, vou ter que sair por aqui, porque eu me tampei também Eu não tenho picareto Não Ai meu Deus, tô vivo Tô vivo, tô vivo, tô vivasso Ah mano, ah não mano Por favor, por favor, por favor, que acerte alguma coisa Ai, começamos bem Tá, eu sabia que ia ser assim, eu não sabia que a primeira ia ser assim Mas eu sabia que ia ser assim, tá ligado Eu já, já tô, já vim com esse intuito mesmo de pegar essa galera Ai, eu usei errado o bagulho Nossa, mano, eu tô totalmente desacostumado do que, como é que se joga aqui Beleza Ai, corre, corre, corre Bota só, véi Na moral, que só veio bota Ai, o cara ainda pegou o outro meio Ui, ui Tem um cara atrás Nossa, não veio absolutamente nada de bom Tá, o cara sabe que eu também sou VIP Então vale muito mais a pena ele tretar comigo logo Esse que é o problema de ser VIP aqui Ó lá Agora também tomou Agora tomou, filhote Agora tomou, filhote Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ah meu Deus do céu O cara não toma aqui knockback Meu santo pai, me ajude Tá, esse dali aí vai ser Nossa, nossa, nossa Moleque não sai do bloco O outro também parece que tá chitado Nossa, não sai do bloco também Já foi Já foi, irmão Lixo Mano, olha isso, cara Olha o estado desse servidor de madrugada Eu entendo que é de madrugada Ganhei Eu entendo que de madrugada tem mais hack e tal E que é mais difícil controlar Mas enfim É, eu tô gravando esse vídeo já sabendo o que ia acontecer, tá ligado? Qualquer um que entra num servidor pirata de madrugada Sabe que vai Mano Vai tomar pau pra hacker Não tem jeito Não tem o que fazer não Cara, minha espada Não Eu só tô com uma carne Por favor, vem espada Puta merda Deu ruim, galera Nossa, deu muito ruim Nossa, deu muito ruim, galerinha Ah não Que que eu faço? Que que eu faço? Vou tentar arranjar uma espada Talvez Ahn Ah, eu joguei speed sem querer Tá, eu acho que eu vou no machado então Não tô achando espada Vou ter que ir no machado Vai besta Fiquei brincando ali com o cara Pera, eu peguei uma espada Eu peguei uma espada Nossa, véi GG, moleque Nossa, você vai se arrepender, véi Você vai se arrepender do dia que você nasceu, moleque Toma Toma Já toma pro seu feiquinho Cadê o último? Tá aqui embaixo, que eu tô ligado Cadê? Cadê o Nilba? E aí, Nilba? E aí, Nilba? Puta merda O cara tá batendo de costa GG Não acredito que eu já ganhei duas, velho Meu Deus, mano E o pior é que as duas partidas que eu ganhei Tinha hack Mas beleza A primeira também, né Se eu não me engano, tinha Não lembro Eu tenho a memória de Tenho a memória de um castor, véi Dura 12 segundos minha memória E eu esqueço A última coisa que eu falei Beleza Vamos vazar daqui Nice Nossa senhora Se não tiver Se não tiver hack Nessa é minha Meu Deus do céu Eu comecei a voltar no bloco Eu sou o hack, tá ligado? Plot twist Não, por que eu fiz isso? Cadê o cara? GG GG, matei Será que tem algum hack? Esse cara é hack? Esse é hack, mano Fala agora Ele é Ele é Ele não toma aqui no hackback Meu Deus Tem que deixar ele morrer pro fogo Tem que deixar ele morrer pro fogo Pro fogo Vem Nossa senhora Mas é muito ruim, velho Como pode? É quase um crime, velho Isso Sério Devia ser crime morrer de hack, mano Só pros caras pararem de usar Tá ligado? E aí, amigão? E aí, amigão? Você não tá chitado não, né? Você não tá chitado não, né, mano? GG, mano Valeu Obrigado por não estar chitado Nossa, eu tô feliz Que eu tô Eu tô melhor do que eu imaginei Que eu ia estar, tá ligado? Espero que não tenha nenhum hacker nessa Aparentemente tá suave Aparentemente entrou bastante gente com VIP VIP verdinho e o VIP azul O que significa que tem menos Chance de vir hack Nossa, eu quase gorfei Tá, 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 tá Não que os VIP daqui não usem hack também, né? Mas, enfim Não, 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 não Não, 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 não Vem, vem então Vem então Vem então Vem então, maluco Vem então, maluco Vem então, maluco Vem então, maluco O que? O que? O que? Tem mais um cara? Que isso? Que isso? Que isso? Quanta gente Que isso, que isso Quanta gente, velho Quanta gente Meu Deus Ah, eu tô gostando do meu nariz Não Eu morri graças ao meu nariz Tá, eu acho que eu vou mandar as últimas aqui, velho Eu já tô começando a ficar com raiva e eu não posso gritar Por conta do horário Então, cadê o outro baú? Ah, mano, o que eu tô fazendo? Eu não sei mais jogar aqui, velho Eu tô jogando igual o Hypixel, sei lá Ah, ó, não conheci o mapa Minha desculpa é essa Eu não conheci o mapa, não tinha esse mapa na época que eu jogava aqui Então eu não sabia onde é que estavam os baús A culpa não é minha, né, mano? Os caras tem que me mandar um... Tá ligado? Um aviso de onde ficam os baús Meu Deus Tá, esse mapa é um mapa bom pra quem tem VIP Porque a gente tem vantagem pra caramba Por causa desse enderpeelzinho aqui, ó Eu joguei lá, ó Blau Brau demais Brabo demais Brabo demais Ah, mano, só espada sharp 1, velho Cadê a Fire Aspect? Cadê essas coisas boas, tá ligado? Não tem, mano Vou comer uma maçãzinha Não! Meu Deus do céu Tudo planejado Tudo planejado Tudo planejado Tudo planejado Foi tudo bem pensado Bem pensado Muito bem pensado Tá, tem uma galera que não veio pro meio e não saiu da ilha também Como é que tem quatro vivos ainda, doido? Ah, aqui um Já vai de base Já volta Já foi É, eu e mais dois, hein? Acho que essa daqui vai ser a saideira, hein, galera? Não sei Acho que tá bom já por hoje Vem! 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 Não é hack! GG! 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 Nice Nossa, se essa fake da Mirella for hack, eu vou ficar muito triste É hack? Já vou perguntar se é hack Ih, parou pra responder Eu não vou perdoar, não Enfim, galera Eu acho que isso daqui deu um vídeo, eu não sei Se vocês gostarem, quiserem que eu grave em outros servidores esse mesmo tipo de vídeo Comentem aí aonde que eu posso gravar Ah, e me mandem texturas também Me mandem texturas, por favor Eu vou deixar meu e-mail aparecendo aí na tela Meu e-mail que eu vejo as texturas E me enviem texturas lá que eu tô ficando sem já Por favor Mas enfim, mano, é isso Apesar de ter bastante hack A gente conseguiu ganhar a maioria das vezes Porque os caras, não adianta O VIP aqui é muito mais roubado Tá ligado? E daí que você tem hack? Eu gastei 300 reais na minha conta Eu consigo matar Relaxem que o Red Legit não vai ser assim Passem lá no meu servidor o Red Legit A gente em breve vai tá abrindo Skywars E também abrindo um Bad Wars novo Então confiram aí as novidades aqui do canal Ativa os sininhos aí pra ficar sempre por dentro das paradas que eu posto E é isso Tamo junto E falou Tchau 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 Obrigado.